Seis termidos, soltado da borracha Deixe exército, modesto e varonil Não esqueça de cumprir o seu dever Trabalhando em defesa do Brasil Envolvido nas florestas extensas Esquecendo funestos empecilhos O Brasil nesta fase já precisa Do amor dedicado dos seus filhos Viva o soldado brasileiro Seu produto servirá o mundo inteiro Viva o soldado brasileiro Seu produto servirá o mundo inteiro Quando um dia um raio fulgurante Da vitória brilhar em nosso país Aí veremos que os nossos esforços Asegurarão liberdade tão feliz Se sofrerem só tristes episódios Triste repos na negra solidão Mais um dia um raio fulgurante tão feliz Mais um dia liberto desse cárcere No momento que entraste na fileira Do batalhão velocismo da floresta Envolvido nas florestas extensas E revestasse na vitória do Brasil Esquecendo a longa vida funesta Desdemindo o soldado triunfante Desse solo sombrio pertencer Com o peito vibrando de alegria Nas estradas consagradas do dever Viva o soldado brasileiro Seu produto servirá o mundo inteiro Viva o soldado brasileiro Seu produto servirá o mundo inteiro